Oi gente, estou aqui para mais um vídeo e hoje vou fazer um pãozinho recheado Já imaginou aí? Um pãozinho recheado quentinho, caseiro, totalmente caseiro Vou estar recheando o nosso pão com queijo e presunto e vou usar também requeijão Um pãozinho totalmente caseiro que você pode estar fazendo aí na sua casa Vou usar aqui para a nossa massa Um fermento Uma caixa de creme de leite Duas colheres de sopa de manteiga, de manteiga ou margarina Eu vou usar margarina porque eu não tenho manteiga agora Você pode estar usando E vou acrescentar duas colheres de óleo Também Açúcar Vou colocar três colheres de açúcar Três colheres de açúcar E dois ovos Eu já fiz o teste dele Tá bom O leite eu vou acrescentando aqui de acordo com a farinha Vou tentar usar Vou tentar usar quatro xícaras de farinha Muito fácil, gente, de fazer Você pode fazer aí para o seu café da manhã Seu cafezinho da tarde E o seu cafezinho da noite Que é o meu caso, né? Estou fazendo ele aqui para o café da noite Agora vamos acrescentando a nossa farinha Uma xícara Vou colocar mais uma Vou acrescentando aos poucos E por precisando De leite eu vou colocando na medida que for Precisando De leite eu vou colocar Já coloquei três xícaras De farinha Pronto, gente Como ela está Está bem Com bastante liga já Agora eu vou deixar ela descansar Por um tempo E depois eu volto Para a gente Montar Vou cobrir ela aqui Vou deixar ela descansar Quando eu voltar Quando eu voltar Eu digo para vocês Quantos minutos Ela ficou Aqui descansando E agora ela vai crescer, né? Pronto Vou cobrir ela aqui Para abafar ela e vou Deixar um pouquinho Ela aqui Reservada Olha, gente Como cresceu a nossa massa Olha para isso Vou dar uma mexiguinha nela Só para tirar o ar Vai dar um trabalho Para a gente espalhar Agora Mas Vou tentar Vamos colocar metade aqui Vai dar um pouquinho de trabalho Para espalhar Mas a gente vai tentar É assim mesmo Tem coisa que Que dá trabalho, né? Você pode fazer ela Massa Sovada, né? Não quis Mas a gente vai ter uma mexicana Pronto, primeira etapa foi fácil né, agora vamos ver a segunda, vamos colocar nosso recheio, coloquei orégano e para dar aquele saborzinho né E aí Agora vamos com a outra parte da massa Que vai dar trabalho Mas é assim mesmo Vou tirar tudo aqui Não dá pra perder nada A coisa tá cara Vamos espalhar Agora essa massa Tá nem sendo difícil Tá vendo gente Isso aqui ia ser mais difícil A massa ficou descansando A massa é 30, 40, 60 minutos Uma hora e 10 Por isso ela cresceu bastante Ela demorou né Uma hora e 10 É um tempo Bom Bastante tempo pra ela crescer Pronto gente Tá espalhada a massa Aqui quem quiser passar Um pouquinho de gema por cima Mas eu não vou querer Não quero passar Vou deixar assim mesmo Vou raspar aqui pra Tapar esse Pantinho aqui Agora eu vou Pronto gente Aqui ó Massa espalhada Agora vamos levar Vamos levar ao forno Já está aquecido Vamos levar ao forno Pronto gente Aqui está Ó nosso pãozinho Acabei de tirar do forno Como ficou bonito Olha pra isso Era assim mesmo Que eu queria que ele ficasse Não subisse muito não Ficasse assim Não crescesse tanto Ficasse assim mesmo É Eu vou esperar Esfriar um pouco Que é pra poder Eu cortar Pra mostrar pra vocês Não vou cortar agora não Que tá muito quente Vou esperar esfriar Só mais um pouquinho Aí depois eu volto pra cortar Pra mostrar pra vocês Como ficou nosso pãozinho Recheado Com queijo e presunto Ô gente Vamos Cortar nosso pão Vou cortar aqui Pra mostrar pra vocês Como ficou Nosso pão recheado Com queijo e presunto E vou encerrar esse vídeo Pra vocês O queijo e presunto Olha, gente, que cremosidade. Olha pra isso. Vai imaginando aí como tá isso aqui. Imagina aí como tá. Isso aqui saborosíssimo. Vou provar com vocês, meu povo. Gente. Pode fazer, viu? Pode fazer que tá uma maravilha. Muito bom. Então, meu povo, esse foi o nosso vídeo de hoje. Um vídeo simples. Algo simples, mas tá muito saboroso, viu? Muito gostoso. Pode fazer que dá certo. Não esqueça de deixar o seu joinha no nosso vídeo. De ir lá no nosso, visitar lá no nosso canal. Se inscrever. Se inscreva. E você que já está inscrito. Já agradeço a você que já está inscrito no nosso canal. Né? Continue assistindo nossos vídeos. E deixando seu joinha, meu povo. Então, esse foi o nosso vídeo de hoje. E até o nosso próximo vídeo, meu povo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.